Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso vídeo do relatório Onde Investir em 2024, segundo semestre. Eu sou o Lucas Costa, do time de análise técnica aqui do BTG Pactual, e hoje eu tenho aqui ao meu lado o André Portilho, Head de Digital Assets aqui do BTG Pactual, para a gente comentar um pouquinho sobre a parte de cripto do relatório. Portilho, a gente vem chegando então no final do primeiro semestre de 2024, muita coisa aconteceu, o mercado cripto então teve um avanço significativo, o Bitcoin agora nesse momento subindo 40%, enquanto o S&P sobe 15%, o dólar sobe 4%. A gente teria o que seria para ser um cenário desafiador para cripto, mas as criptos voaram, não é mesmo? Bom, primeiro, prazer estar aqui falando sobre o nosso relatório agora para o segundo semestre. Bacana isso a gente fazer alguns relatórios ao longo do ano, porque o cenário está sempre mudando, a gente tem também que ir mudando os anacionais, ajustando a carteira, então muito bacana. Cara, o primeiro semestre para cripto foi muito bom, muito bom mesmo, a gente vem de uma recuperação da indústria desde o ano passado. A gente teve aquele grande evento esse ano, em janeiro, que foi a aprovação dos ETFs e spots de Bitcoin nos Estados Unidos. E não sei se você sabe, foi de longe o maior lançamento de um ETF nos Estados Unidos. O ETF que atingiu 10 bilhões de dólares mais rápido, que atingiu 20 bilhões de dólares de patrimônio mais rápido, superou todas as expectativas. E isso mostrou muito a demanda reprimida que a gente tinha por essa classe de ativo de investidores mais tradicionais nos Estados Unidos. O E-Land tem quase 51 bilhões já. Exatamente. Então, assim, é crescendo muito. E cada vez mais a gente vê na lista das pessoas, dos fundos que compraram os ETFs, que de tempos em tempos eles divulgam, com certo delay, mas eles divulgam. Assim, a maioria dos principais fundos nos Estados Unidos fizeram alocação nisso aqui, então a gente vê a consolidação da classe de ativo e, consequentemente, você teve uma valorização de preço. Além disso, a gente teve alguns avanços regulatórios também nos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos ainda estão atrasados nessa parte regulatória em relação a outros locais do mundo, como Singapura, Europa e até mesmo Brasil, que está bem avançado nessa parte regulatória. A gente já tem hoje uma lei, o nome da lei é de ativos virtuais, mas a gente já tem uma lei dessa, já foi aprovada no Congresso no final de 2022. Os Estados Unidos estão um pouco atrás nisso ainda, mas a gente já vê alguns movimentos acontecendo no Congresso americano a respeito disso. E só para falar dessa parte regulatória também, que é muito importante e foi muito importante ali, desde o final do ano passado, mas muito nesse período, é que começou com aquela briga da SEC americana, que é a CVM dos Estados Unidos, que tinha uma versão muito grande ao mercado cripto e ela começou a perder uma série de disputas desde o ano passado, que culminaram com a aprovação do ETF. Mais recentemente, você tinha a mesma discussão para os ETFs de Ether, que é a segunda maior cripto que tem, o segundo maior blockchain também. E que, nesse caso, eu nem vou dizer que a SEC perdeu, mas ela meio que mudou um pouco a abordagem, muito pressionada pela parte política e aprovou também a criação dos ETFs de Ether, que provavelmente vão ser lançados em julho. Teve aprovação, mas ainda não foram lançados. Então, assim, uma mudança completa em termos de, não de você ter uma regulação assim, mas do direcionamento da direção que estava caminhando nos Estados Unidos. Isso foi muito positivo. Sim, e uma coisa até que é bom trazer para o pessoal, a SEC, ela trouxe um entendimento para os criptoativos, o Bitcoin e o Ether, não como valor imobiliário. E isso muda bastante ali como que a gente trata isso. A ponto de, por exemplo, você falou do Ether, o que vai passar a regular a questão dos ETFs de Ether e seus produtos derivados é essa FTC, que é a comissão que trata ali dos futuros na economia dos Estados Unidos. E só para trazer pessoal, é bem legal a gente trazer como que os criptoativos se comportaram dentro do mercado como um todo. Porque a gente tinha até então o mercado esperando o início de corte de juros nos Estados Unidos em março. Esse corte não veio, a gente teve alguns dados de inflação mais fortes. Nesse movimento, o dólar foi ganhando força ao longo de todo o primeiro semestre. Tudo bem que ações americanas subindo ali para uma questão de tecnologia, etc. Mas, assim, teoricamente era para ser algo ruim para as criptos, esse fortalecimento do dólar. Mas, você vê que essa questão dos ETFs e a própria relação ali de criptos com alguma coisa, algumas criptos com inteligência artificial, você acha que isso, de certa forma, fez com que as criptos descolassem? Fez, sem dúvida alguma. Porque, de novo, a gente teve notícias e fatos específicos de cripto que fizeram que, por demanda, você tivesse essa valorização, esse deslocamento. Alguns momentos, é engraçado, no mercado de cripto, o Cochinha, assim, ele vai, quando você tem as notícias específicas, você vê que ele funciona numa dinâmica muito específica. Quando você para de ter notícias específicas de cripto, ele começa mais a se correlacionar mais com o mercado de tecnologia, por exemplo, o Bitcoin. Sofreu um pouco, em alguns momentos, ao longo do semestre, quando não tinha tanto fato específico para Bitcoin, já tinha passado a questão do ETF. E aí, quando você fala, aumenta juros, fica juros, ele correlacionou um pouquinho com o S&P e com os outros, principalmente com o Ecos lá nos Estados Unidos. Mas tem essa dinâmica e teve essa diferenciação muito grande, porque é isso, são, assim, coisas muito importantes para o futuro da indústria que possibilitaram você ter uma demanda, uma quantidade de gente vindo para esse mercado absurda que gerou esse deslocamento. Além das coisas específicas aí dessa briga regulatória, você falou muito importante essa parte, assim, que a CFTC, que é quem regula os futuros, trades de futuros, derivativos lá nos Estados Unidos, é muito mais, vamos fazer assim, é menos hostil a cripto do que é a SEC. Então, assim, as coisas caminhando por aí, a briga não acabou, mas ainda tem. Agora, um ponto muito interessante é que a gente deu um panorama aqui mais ou menos seis meses. Se a gente olha agora no período mais curto agora, de umas três, quatro semanas para cá, a gente teve uma descorrelação principalmente do Bitcoin em relação ao mercado americano no sentido negativo. Ou seja, o mercado americano de ações continua muito forte, principalmente para as questões todas de NVIDIA, inteligência artificial, tecnologia, e Bitcoin sofreu muito. Por quê? Porque aí sim, agora, a gente teve alguns efeitos específicos de Bitcoin, muito de novas vendas que vieram no mercado, totalmente, vamos falar assim, exógenas. Movimentação de algumas carteiras antigas. É, e principalmente o que teve? Alguns mineradores vendendo, porque estavam comprando de caixa, tiveram que vender. O governo alemão, que teve, muitas vezes que você tem os governos fazendo apreensões de cripto que estavam envolvidos em alguma atividade ilícita. E os governos ficam acumulando isso aí e de tempos em tempos eles vendem. Teve essa pressão do governo alemão e agora, na última semana, nas últimas semanas, teve também uma pressão porque foram anunciados que um problema que teve lá em cripto em 2014, da Montglox, que era a maior exchange na época, que sofreu um hack, os bitcoins meio que ficaram travados. Os bitcoins foram recuperados, alguma coisa em torno de 150 mil bitcoins, vão ser, a partir de julho, começaram a ser entregues para os detentores lá de trás e aí, eventualmente, isso pode trazer uma pressão de queda. E o mercado sentiu. Só que, para mim, isso é uma grande oportunidade agora. Porque você não teve deslocamento do fundamento. Você teve um deslocamento pontual por causa de um desbalanceamento na oferta e demanda que fez com que o preço caísse. O fundamento está cada vez melhor por conta de tudo isso que a gente falou aqui. Então, assim, parece ser uma boa oportunidade. Já estou me adiantando aqui de uma das coisas que a gente indica no relatório, que é Bitcoin, e muito por causa disso. Ether também, por causa dos ETFs. Assim, já dei a palhinha de dois ativos que estão lá no relatório. Era exatamente essa pergunta que eu ia puxar para você. Lá no relatório, nós temos quatro criptoativos que são falados. A gente vai comentar de dois aqui e para quem quiser ver os outros dois, é importante que você baixe o relatório. Lembrando que ele está no QR Code, ele está na descrição do vídeo também. Então, Portilho, se você puder resumir. Por que a gente teve a manutenção do Bitcoin? E também do Ether ali nesse relatório? Alguma coisa mudou? Melhorou a situação? Como que vocês estão enxergando isso? Bom, o principal é assim. Bitcoin é o grande cavalo de cripto. É onde ainda tem a grande parte dessa demanda que está vindo, principalmente nos ETFs. Ela vai acabar de uma forma ou outra fluindo para o Bitcoin. Além disso, a partir do momento que a gente tem uma parte macroeconômica, que a gente começa a vislumbrar que em algum momento você vai ter uma queda de juros. Isso vai beneficiar o Bitcoin. E até também para essas questões macroeconômicas, mais no sentido dos grandes déficits fiscais que você tem hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Essa inflação um pouquinho mais, embora esteja mais calma, vamos falar assim, tem uma inflação meio inercial acontecendo lá. Tudo isso traz gente para o case do Bitcoin como essa reserva de valor, esse ouro digital, esse ativo digital escasso, que é o grande tese do Bitcoin. Por isso a gente mantém Bitcoin. Ether você tem o efato novo dos ETFs, vai atrair mais fluxo, do mesmo que aconteceu com o Bitcoin. Fluxo de gente que ainda não tem exposição a Ether, o ETF permite que você tenha esse acesso de uma forma muito mais fácil, que você faz via a bolsa normal. Além disso, a própria evolução da tecnologia do Ether e para que usa a tecnologia do Ethereum. A gente tem o mercado de tokenização, de tesouro americano, de treasure americano, crescendo muito nos Estados Unidos nesse ano. A quantidade de ativos está crescendo mais ou menos 10% ao ano. E isso é tudo, a grande maioria é feito na plataforma do Ether, ou seja, vindo de fato a utilidade prática para o blockchain que foi construído. Então esses dois são os principais motivos que a gente mantém eles, além de ser os que têm o maior market cap, o maior volume. E sem dúvida nenhuma você tem que ter esses dois na sua carteira. Os outros dois têm um mais ligado à escalabilidade, a você conseguir ter uma quantidade de transações maior e mais rápido, quase que um competidor ali do Ether. E o quarto é uma cripto menor, mas que também tem um negócio muito bacana com computação distribuída. Vou dar só uma palhinha aqui, se você quiser saber mais, você tem que baixar o relatório, tem que descobrir quais são essas outras duas criptoativas. A gente está descrevendo lá não só o que é e por que a gente gosta dessas duas cripto, mas eles vão nessa linha. Então, pessoal, baixe o relatório lá que você vai conseguir ver essas outras duas, além de Bitcoin e Ether. É, exatamente. E uma coisa que eu tenho impressão cada vez mais, Portilho, a gente estava comentando aqui nos bastidores, é de como que era esse mercado há 5, 6 anos atrás e como que é esse mercado hoje. Com os ETFs, e não só ETFs, até no caso brasileiro, acho que o investidor se identifica quando ele vê que, por exemplo, a gente teve a estreia do Bitcoin Futuro, negociado em bolsa. Os instrumentos de criptoativos, eles estão conversando cada vez mais com esse mercado tradicional. Então, o investidor não precisa fazer coisas tão diferentes quanto ele tinha que fazer antes. Perfeito. Cada vez mais, a gente como adorçando no mercado, você vai tendo um mercado mais parecido, em muitos sentidos, com o mercado tradicional. Eu falo, por exemplo, cripto hoje, Bitcoin, você tem futuro, você tem ETF, você pode ir em uma exchange lá fora, você pode vir aqui no banco para comprar direto, você tem fundo muito parecido com o que você tem, por exemplo, no mercado de equity. E aí, cara, assim, vai a gosto do cliente, vai a gosto do freguês. Você prefere entrar direto no ativo, você compra direto o Bitcoin aqui com a gente. Você prefere entrar em um fundo, você entra, tem alguns fundos para escolher. Você quer fazer VTF, tem ETF. Quer fazer futuro, é exatamente igual ao mercado de equity tem hoje. E o bacana é que isso, a gente vai ganhando abrangência no mercado, mas também profundidade. Em algum momento, a gente vai ter opções dos ETFs lá fora, vai ter opções de Bitcoin aqui no Brasil também. E tudo isso aumenta a liquidez, aumenta o que a gente chama em inglês, que é o price score, é onde os preços são descobertos, quanto mais liquidez e quanto mais instrumentos, mais fácil é. E você tem cada vez um mercado mais eficiente, que é tudo o que a gente quer. Boa. Então é isso, pessoal. Portilho, muito obrigado por mais essa conversa. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo você que baixe o relatório, lembrando que tem QR Code aqui na tela, você tem também na descrição para você entender quais são, não só um pouco mais detalhado ali a questão do cenário, do porquê da escolha do Bitcoin e do Ether, mas também para você conhecer quais são essas duas outras criptos que a gente está recomendando, que elas não estão totalmente no radar do mercado e pretendem surfar essas novas oportunidades em linha com o que a gente está acompanhando no mercado como um todo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho